Seja muito bem-vindo à nossa maratona do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. Aula 39, galera. Tem noção? O que é isso? Maratona é onde a gente desmistifica o uso correto dessa poderosa ferramenta que é o AutoCAD Civil 3D, o Autodesk Civil 3D, como agora é chamado, e você, aqui nessa aula, nós vamos aprender algo muito legal sobre labels. A gente vai falar um pouquinho, fazer referências das aulas que já foram citadas sobre esse recurso, mas agora a gente vai dar uma destrinchada para você poder entender como pode aprimorar ainda mais o uso do Civil no seu projeto. Label Key nada mais é do que é um dos recursos principais quando a gente fala sobre apresentação. A gente até chama, cria um labelzinho, um labelzinho ali, tal, tal, tal. Agora você vai entender de vez como você pode acrescentar um label top para o teu projeto, para o teu template. Combinado? Mas, recomendações antes, 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 antes. Já curta o vídeo, fiz até uma animaçãozinha, curta o vídeo. Se você não curtiu aqui o vídeo ainda, já curta. Já curtiu? Se inscreva no nosso canal. Às vezes, pode ser que você ainda não é inscrito no nosso canal. E ative o sininho. Importantíssimo, porque aí você vai estar por dentro. Prometo aqui estar passando para vocês tudo que é novidade, tudo que é coisa boa. Então, segunda a segunda, toda segunda, melhor dizendo, a gente vai destrinchar para você sobre essa ferramenta. O Civil 3, Dan, e aprender a pensar como ele pensa. Pode ser que você já, até inclusive já, se beneficiou dos conteúdos da nossa maratona. Se já, então, você está apto a, agora, né, trilhar um caminho ainda mais encorpado no teu currículo. Porque nós somos certificados da Autodesk. Então, junto à Autodesk, à CSBIM, nós temos orgulho de dizer que podemos fornecer para você um certificado que vai internacionalizar ainda mais o teu currículo, né? Não é, você fala, ah, mas o certificado serve para lá. Você que pensa. Pensa, você entrar numa multinacional, querer encorpar o teu, você tem que ter um certificado. Então, como é que você vai provar, ter a certeza? É lógico que é no dia a dia, né? Mas isso ainda mais na decisão, na decisão de um gestor, o certificado pesa e pesa muito. Então, você pode ter esse certificado emitido pela Autodesk, diretamente pela CSBIM, né? Na aula 29, aula 30, eu explico em detalhes como você pode ter direito a esse certificado. Que custo, que custo, que custo? Gratuito. Lógico. Qual é o custo? Você fazer as aulas. Certinho. Combinado? Fechou? Então, já se inscreveu, já curtiu o vídeo, já compartilhou. Essa aula aqui é uma aula de estreia, mas é uma aula super interessante, porque nós vamos, né, explicar para vocês sobre labels. Labels, 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 né? Na verdade, é uma sequência de aulas a respeito desse recurso, né? Sobre label. A gente está na primeira, né? Vamos até falar, Oswald, mas label? Poxa, peraí, label? Eu lembro que você falou alguma coisa de label aí na sua maratona, Oswald. Estou errado? Não, você está errado, não. Olha lá, Oswaldinho ali, ó. Oswaldinho, rapaz, Oswaldinho. Rapaz, Oswaldinho ali, ele estava um pouquinho mais... Um pouquinho mais feinho, um pouquinho já com a cara mais limpinha, mas o tempo passou, né? Ou seja, três anos atrás, três anos atrás, um vídeo com quatrocentas curtidas, eu ensino ali como você configura o label. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, porque é top. Só que ali na aula, nessa aula, lá no minuto 43, eu falo sobre uma coisa super legal. E eu não detalhe, que é a respeito do Reference Text. Reference Text, né? E esse Reference Text, ele abre um leque gigante de oportunidades que você pode encorpar ainda mais no seu template, deixar o seu template super calibrado, né? A gente vai citar alguns detalhes aqui, mas vamos falar um pouquinho, então, sobre esse Reference Text. Hoje, eu vou explicar para vocês a respeito desse Reference Text, tá? Principalmente no que se refere a uma interseção. Foi até dúvida recente, lá na nossa comunidade da Maratona. Se você não é dessa comunidade, lá no Telegram, se inscreva lá no Telegram. A gente tem oportunidade de serviço, inclusive, lá de parcerias, é bem legal. O pessoal troca network, o pessoal se conversa, né? Então, recomendação. Instala, ah, não tenho o Telegram, usual. Instala o Telegram, é importantíssimo. Ah, não tenho... É importante tudo, tudo. Rede social, essas coisas, é importante. Faz parte, né? Você tem que aumentar a sua rede, né? Network, essas coisas todas. Então, assim, esse vídeo... Eu vou até deixar o link lá no final desse vídeo. Eu vou deixar o link para você, caso você não lembre, né? Para você relembrar como é que é essa aula. Eu falo bastante sobre justificativa de texto, é muito massa. Embasso bastante. Só que agora, então, eu não vou adentrar em micros detalhes. Vou levar em consideração que você já conheça sobre label. Combinado? Porque a gente vai ir um pouquinho mais além. Tá? Fechou? Bora lá? Então, tá bom. Bora lá. Então, com esse exemplo aqui em mãos, mostrar para vocês, por exemplo, uma aplicação desse reference text. Até puxando, né? Por essa referência que a gente falou lá na comunidade. Porque é o seguinte, ó. Por exemplo, esse cara aqui, que é o símbolo da interseção. Ele possui um label. Esse intersection. Ele possui. Né? Se eu dou aqui, por exemplo... Acho que ele está até oculto no meu template. Aqui, ó. Não, não está não. Vou dar um add label aqui. Olha lá. Está aqui. Está vendo? Só aqui. Está vendo? Tem um monte de coisa aqui. E tem um detalhe que é chato. Ele não permite você colocar uma expression. Então, às vezes, se você quiser ter mais liberdade com o label de intersection, você fica travado com o que ele oferece. E aí, por essas situações, que você tem o notes. O label note. E aí, com o label... Essas notas, né? Você pode usar ela para... Nossa, para várias coisas. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui esse label notes. E vou inserir na interseção. Tá? Eu tenho aqui um estilo standard, né? Eu vou criar um novo estilo chamado interseção. Interseção. E nele... Vou apagar esse cara. E olha só. Eu tenho aqui, ó. O reference text. E ele fala. É um texto com referência a quem? Um alinhamento. Tá? E o que você quer escrever nesse alinhamento? Eu quero escrever... E aí... O que é legal, tá? Vou dar um ok só para gravar. Mas o que é legal... Ele está aqui, ó. Ó. Ele permite expression. Tá vendo? Então, eu consigo ter muita, muita liberdade. Porque ele permite essa expression. E ele lê a expression do que tiver aqui. Então, se você tem alguma expression aqui do seu alinhamento, por exemplo, tá? Ele vai conseguir pegar. Tá? Ok? Então, já dá mais mobilidade. Tá bom? Então, olha só. Eu vou voltar aqui. Eu vou pedir para ele colocar aqui, ó. O nome do alinhamento, dois pontinhos, espaço. E vou colocar o stationValue, indexFormat, separado por vírgula, espacinho. Pronto. Copio esse cara aqui. Porque esse aqui é o 1. Agora eu vou colocar no 2. Ah, já tá, né? Porque eu lancei a cópia dele aqui. Tá certo. Né? Então, eu tenho lá o 1 e o 2. O que que isso vai criar, Oswaldo? Ele vai criar essa possibilidade. Deixa eu ver se o drag está puxado. Está puxado. Mas ele vai criar essa possibilidade aqui, ó. Vou trocar para o intersection. Intersection, Pronto. Vou puxar ele para o ladinho. Aqui, ó. Puxei para o ladinho. Olha só. Vocês lembram dessas interrogações que aparecem aqui? Essa interrogação, ela é uma referência. No template aqui, é uma referência de grade. Que eu busco lá e coloco, né? O grade dela. É a mesma coisa. Eu vou lá e coloco aqui, ó. Esse cara aqui é o quê? É a rua D com rua B. Então, D com B. Então, eu venho aqui e falo, ó. Rua D com rua B. Pronto. Tá vendo? Assim. Né? Posso copiar esse label. Jogo ele para uma outra intersection aqui, por exemplo, ó. Vou jogar ela para cá. Olha lá. Ela já se perdeu aqui, porque já não é mais rua D. Esse aqui é a rua C. Então, eu venho aqui e troco para a rua C. Tá? Tá vendo aqui? Simples, né? E assim a gente tem um label dinâmico a partir das referências. Tá vendo como é interessante você saber, primeiro, sobre label. E aí, eu recomendo que você volte lá na aula 6. E segundo, sobre as text. Reference. Reference text, né? É uma coisa que faz muito sentido você estar por dentro. E aí, eu aproveitei para dar para você essa dica sobre notes. Notas, né? De um label específico que você pode ir para várias coisas. Uma nota no perfil. Uma nota na sessão. Uma nota onde for necessário. Você consegue lançar através desse label show do Civil 3D. Tá? Tem outras coisas em reference text? Tem. Acompanhe que a gente vai falar nas próximas aulas mais sobre como você pode encorpar ainda mais sobre o seu label. Não tem só reference text. Tem o text for each. Esse cara aí. Então, espero você na próxima aula. Combinado? Até lá. Tchau.